Fala galera, tudo bom? Bom, eu venho aqui dar uma opinião principalmente pelo grande desempenho que a dupla Gabigol e Bruno Henrique tem tido. Principalmente o Bruno Henrique. Bom, ao meu modo de ver, esses dois estão sendo mal escalados. E eu inverteria o posicionamento dos dois. Por quê? Primeiro que o Bruno Henrique é um jogador raro no futebol brasileiro. E principalmente, nós não temos outro jogador no nosso elenco com as características dele, com essa força, com essa capacidade de jogar pelo lado do campo, puxar contra-ataque, pisar na área, que nem o Bruno Henrique. Nós não temos outro. Além disso, a gente perde também o que o Gabigol, ao meu ver, tem de melhor. É justamente jogando como esse homem de referência, ter a mobilidade no ataque, essa inteligência de movimentação que ele tem. De uma forma que ele abre espaços para os jogadores de lado de campo entrarem pelo meio, entrarem pelo centro da grande área. E também ele cria diversas oportunidades para os próprios meios chegarem e municiarem os atacantes. Então, assim, a gente não está aproveitando o que o Gabigol tem de melhor e nem estamos melhorando tanto assim o Bruno Henrique, apesar de ele ter feito bastantes gols. O Bruno Henrique, no ano de 2017, jogando pelo Santos, ele se destacou no Campeonato Brasileiro de 2017 justamente jogando pelo lado do campo, puxando contra-ataque, pisando na área, dando bastante assistência e fazendo bastantes gols. Então, assim, não acho que tenha sido uma troca produtiva essa de botar o Gabigol no lado do campo, até porque eu acho que o Gabigol não tem força física mesmo de conseguir compor a linha de 4 e voltar marcando, acompanhando o lateral adversário. Coisa que o Bruno Henrique tem como característica. Então, ao meu ver, eu inverteria esse posicionamento. Gabigol centralizado e Bruno Henrique aberto na ponta. O Bruno Henrique aberto na ponta.